Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu me chamo Ronald Cutrim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu vou colocar agora aqui pra você. Provavelmente você deve estar acompanhando uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal sobre Forex, mostrando um pouco da minha metodologia, como eu faço hoje pra operar o meu capital, pra gerenciar hoje um dos maiores fundos quantes do Brasil que eu faço parte. No último vídeo do canal, que é esse vídeo aqui, eu mostro uma das minhas melhores estratégias, que é essa aqui, que o título é Fiz Mil Reais com essa estratégia ao vivo no Forex. Esse vídeo foi gravado um dia atrás e eu queria te mostrar o resultado dessa operação, inclusive aqui ao vivo. Ao vivo não, nesse vídeo, porque eu tô aqui ao vivo nesse momento, mas você tá assistindo provavelmente de forma gravada. Essa operação foi uma ordem no Euro JPY de venda, bem aqui nessa região aqui, foi exatamente bem aqui. E a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre o movimento de saída da operação. A gente sabe que hoje, quando você vai sentar pra operar, né? A gente sabe que existe o movimento de entrada e existe o movimento de saída. Então imagina que o gráfico tá fazendo um determinado movimento, chega bem aqui e você diz o seguinte, agora, nesse momento, o gráfico vai cair. Beleza. Aí vamos dizer que o gráfico caia, mas até onde você vai especular que essa queda vai existir, pra que você possa realizar o seu lucro, né? Sabe que pra gente ganhar dinheiro, tem que realizar o lucro, porque dinheiro, a gente só tem o resultado positivo quando o dinheiro tá no bolso, né? E aí quando você faz o saque da corretora. Então qual o melhor momento pra você sair dessa operação? É nesse vídeo, nesse vídeo, eu vou te explicar hoje tudo direitinho. Então fica aí e já deixa o seu like pra ajudar. Nesse momento, essa operação, que no vídeo aqui eu mostro, ela tava dando... Talvez 100 dólares, se eu não me engano, né? Nesse momento, ela tá dando 2.600 dólares. É muito importante você levar em consideração qual foi, antes de você olhar a saída, qual foi o parâmetro que você usou na entrada. E como vocês sabem, o parâmetro que eu utilizo pra abrir a operação é o equilíbrio quantitativo. O equilíbrio dos candles, né? Dependendo do cenário, eu entro a favor de um, eu entro a favor de outro. E como vocês sabem, eu opero o time frame de H1. Ou seja, cada vela, cada candle está em 1 hora. Qualquer mercado, você consegue ganhar dinheiro. Você tá vendo aqui, eu operando Forex. Eu sou uma das poucas pessoas que comprova e mostra um histórico positivo. Eu não tô aqui operando uma banca de 1 milhão e uma banca fake. Eu tô aqui te mostrando uma banca alcançável. Óbvio que não é todo mundo que tem hoje 60 mil dólares pra operar. Tá bem aqui, ó, embaixo a minha banca nesse momento. Não é todo mundo que tem, mas eu não comecei com isso. Eu comecei com menos e fui alavancando. Tanto é que eu mostro isso em histórico aqui ao vivo pra vocês, né? Inclusive, eu acho que nunca mais eu fiz isso em vídeo, né? Mas deixa eu fazer aqui um histórico longo aqui da minha operação, ó. Vou puxar aqui desde agosto, quando eu comecei a publicar nessa conta. E você vai ver que de agosto de 2020 pra cá, ó, de agosto de 2020 até agora, essa conta, ela está positiva 36 mil dólares. 36 mil dólares, daí aproximadamente 177 mil reais, né? Então, não foi com capital, ó, e nem tá colocando esses 2,600 aqui. Porque se eu fechar essa operação agora, inclusive eu vou fechar essa operação agora, deixa eu fechar essa operação junto com vocês, que eu já vou explicar exatamente essa tomada de decisão. Deixa eu ver se vai atualizar aqui, ó. Atualizou, 39 mil e 500 dólares a minha conta ficou agora. 39 e 500. Então, a gente tá falando aí de 174 mil. Ah, Rona, então quer dizer que você só ganha? Não, eu não só ganho. A longo prazo eu venho ganhando. Mas tem mês que eu fecho positivo, tem mês que inclusive eu fecho negativo. Então, o resultado dentro do day trade, ele é um resultado muito cíclico. E a maioria das pessoas não gosta de falar sobre isso na internet. Sabe por quê? Porque é mais fácil chegar com vocês e dizer o seguinte, gente, olha como é que tá o meu mês. Todo verdinho, 8 mil 426 dólares. Vou colocar aqui, ó. 8 mil 426 dólares. Olha, esse mês eu fiz 41 mil reais. Isso é muito bom, cara. Confia em mim, pô. Compra meu curso, faça minha sala de sinal, compra meu indicador, porque com certeza você vai ter o mesmo resultado que eu. Não é assim que funciona, isso não existe. Fuja de pessoas que te dizem isso. Porque nesse mês eu fiz 8 mil, mas no outro mês eu posso perder 8 mil. Se eu não tiver gerenciamento, pés no chão aqui, pra tomada de decisão principalmente, em maturidade eu vou perder todo esse dinheiro. Mas voltando pra nossa linha de raciocínio, a saída da operação, ela está correlacionada exatamente com a entrada da sua operação. Então aquilo que você usa pra entrar, provavelmente vai ser aquilo que você vai usar pra sair também. Com um pulo do gato, que eu vou falar nesse vídeo agora. Você quer saber? Você já deixou seu like? Deixa aí que eu vou te dizer agora. O pulo do gato, ele é o resultado financeiro. O din-din, money, cascalho, bufufa, grana, faz-me-ri. Enfim, o parâmetro financeiro sempre vai reger a saída da minha operação. Existe praticamente dois movimentos que o gráfico pode fazer quando eu entrar numa posição como essa aqui que eu entrei de venda. Eu vou apagar aqui rapidinho. Porque a partir do momento que o gráfico está vindo numa movimentação de alta, e eu identifico que aqui é um parâmetro de venda qualquer. Isso pode existir essa probabilidade. Qualquer uma não tem uma que é melhor do que a outra. O que pode acontecer? O gráfico pode subir e o gráfico pode cair. Lembra que eu entrei vendido. Então eu tenho 50% de chance, eu tenho 50% de chance de o preço ir a meu favor logo de cara. Essa operação, esse trade, é o trade que eu estou buscando. Porque eu evito, eu não quero operações que o preço, eu vou entrar numa venda e o preço ele vai subir para depois ele cair. Eu não quero esse tipo de ordem. Ah, Ronald, então quer dizer que eu não vou ganhar na maioria das vezes. Exatamente. Você não vai ganhar na maioria das vezes por conta desse movimento. Lembra sempre quando você entrar nessa posição de venda ou de compra, qualquer que seja, em qualquer estratégia, 50% das vezes o preço ele vai a seu favor e 50% ele vai contra. O que que eu faço nessa situação? Quando o preço ele vem contra, eu já identifico que aquela operação, ela não vai ser uma operação bem sucedida. Na verdade assim, não é que ela não vai ser bem sucedida. Eu já identifico que aquela operação, eu já caracterizo que ela não vai ser uma operação positiva. O meu objetivo, eu já estou negativo, porque se eu invertir que o preço está caindo, quanto mais o preço cai, mais eu fico positivo. Por exemplo, se o preço bateu aqui, eu estou, sei lá, com mais 100 dólares. Se o preço bater aqui, eu estou com mais 200. E assim sucessivamente, só que inversamente em cima. Se o preço bateu aqui, eu estou com menos 100. Se ele bateu mais lá em cima, eu estou com menos 200. E assim sucessivamente, né? Então, a partir do momento que a ordem está negativa, o meu objetivo, ele não é mais sair positivo. Já falei disso aqui em outros vídeos também. Você só vai buscar um resultado financeiro positivo nas vezes que a ordem abrir, ela for a seu favor. Ronald, mas agora pegou, porque 100% das vezes que eu abro a ordem, o preço vai contra mim. Não, não é assim que funciona. Não importa quão ruim você seja, quão inexperiente você seja, mas 50% das vezes que você abrir a ordem, ela vai a seu favor. E 50% contra. Isso não depende de você. Isso é uma característica intrínseca do gráfico. É matemática. E não tem como refutar a matemática. Então, 50% vai ser o favor e 50% vai ir contra. Ronald, mas por que então eu não estou positivo? Porque você não está sabendo o momento da saída da operação. Então, observa o seguinte. A partir do momento que eu caracterizei a minha entrada, a minha entrada é baseada numa teoria, que é a teoria do desequilíbrio quantitativo aqui. E a partir do momento que essa ordem, olha só, ela alcança um determinado valor financeiro para mim, ou seja, essa ordem alcançou um resultado financeiro. Ela não chegou, por exemplo, que muita gente, eu vejo cometendo esse erro, você está aqui numa tendência de alta, aí você traçou aqui uma resistência, e traçou um suporte. Aí você diz assim, não, se o preço bater aqui, não, minto, se o preço bater aqui em cima, eu vou vender. Aí o preço bate, aí você vende. Pá. Aí você diz o seguinte, não, eu vou sair da operação, Ronald, se a ordem chegar aqui. Aí o preço chegar bem aqui, próximo, e volta. me diz se isso já aconteceu com você. Me diz se isso só aconteceu comigo, quando eu operava análise gráfica, né? Isso acontece, inclusive, até com análise probabilística também. Então, por conta desse fator, eu não sei para onde o preço vai. Não tem como eu saber, eu não tenho uma bola de cristal. Você está vendo bem aqui, tem uma bola de luz, essa bola de luz, ela não é de cristal, é uma lâmpada, eu não tenho uma bola de cristal. Então, não tem como eu saber para onde o preço vai. Como não tem como eu saber, como é que eu vou estipular que a minha saída da minha operação é exatamente nesse ponto aqui. Eu não sei para onde o preço vai. E muito me preocupa você acreditar em quem sabe, porque de duas ou uma, ou essa pessoa tem informação privilegiada e isso é crime, ou essa pessoa está mentindo e não deixa de ser errado também. Então, preste atenção e fique ligado que não é assim que funciona, né? Ronald, então se o preço não vai bater no meu suporte, não vai fazer o que eu quero, como é que eu vou sair da operação? Meta financeira. Você vai ter que ter um pouco de maturidade para sentir até onde o preço vai, até onde ele vai conseguir ir. E olha só, claro que isso demanda muita experiência e muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo está começando agora, está engatinhando com seus resultados positivos ali e se você quer melhorar esses resultados, melhorar mais ainda, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu grupo do Telegram que eu acabei de abrir, ele está bem fresquinho, está novinho e lá eu estou colocando algumas dicas para melhorar o teu resultado operacional. Então, espero que você se inscreva lá nesse canal, eu te encontro lá, forte abraço, valeu, falou, tamo junto e fui! E aí Se inscreva no canal.